É, bom, se passou mais um tempo e eu tava verificando os comentários, onde muito, mas muito, falou que eu precisava aumentar a minha vida urgentemente. Então eu aumentei mais um pouco a minha vida, mas ainda não é bom o suficiente. E muitos também falaram pra eu estar indo falar com o Sr. Kaio pra aprender o Kaio Ken. Então é isso que eu vou fazer, porque disseram que aquele The Queen, The King matou o Ine com apenas um hit. Eu meio que não consigo acreditar, mas enfim, com certeza ele não tem o poder de um deus também, né? Então talvez eu consiga ultrapassar o poder de um deus? Porque se eu misturar o Kaio Ken com a evolução de deus, eu vou ficar muito forte. E essa fera, essa besta, esse troço, The Queen, The King, me deixou bem animado. Bem animado mesmo. Porque se é tão forte assim como vocês estão falando, rapaz, vai ser divertido. E eu pretendo trazer elas pra cá. Pra cá, pra terra. Pra destruir tudo. Nossa, vai dar uma batalha muito... Nossa, vai ser uma batalha azia. Eu sei que também vai que eu perco. Daí ela vai destruir toda a terra. Ah, eu também nem me importo com isso. Vai ser só mais um dia divertido. Eu preciso... Eu preciso voltar lá pro Mundo Kaio, pegar meu Anel do Tempo. Preciso ir lá pro Mundo Kaio Shin, pegar meu Anel do Tempo e ir lá pro Mundo Kaio. Porque eu não vou ir andando não. Eu não tenho tempo. Vou pegar meu Anel e se transportar pra lá. Porque é bem mais fácil. Se eu acabei deixando lá, eu devia ter... Tentar usando aquele troço. Vai ser muito mais fácil agora os meus movimentos por tudo. Agora eu posso me transportar pra onde eu quero, ir pra onde eu quero. Basicamente eu faço o que eu quero. Só que ainda não consigo ficar muito tempo na minha Form God. E isso tá me preocupando. Porque eu tô treinando muito. Mas mesmo assim, eu não consigo ficar tanto tempo naquela transformação. E talvez assim eu não consiga destruir essa Tequim, Tequim. Então eu preciso ir lá, aprender o Kaio Ken, voltar pra Terra. Aí ir pra aquela dimensão maluca. Transferir pra cá, Tequim, Tequim. E assim começa a devastação em tudo. Eu precisava achar também aquele tal do Kraken. Eu vou procurar ele também. Pra já eliminar ele. E já testar como que vai ser o Kaio Ken junto com o poder de um Deus. Eu vou testar hoje isso. Hoje mesmo. Tem que testar pra ver se eu vou estar forte o suficiente pra aguentar essa fera aí que vocês falaram que é um dragão de três cabeças. É, vamos ver como é que vai ser isso. Eu também não sei. Eu juntei bastante ponto pra eu tentar pegar o Kaio Ken. E agora eu tenho que falar com o Kami. Então pra continuar a minha missão de um jeito do outro, eu vou ter que ir lá falar com o Kami. Aprender o Kaio Ken e continuar a minha saga. E depois procurar esse Kraken e ver se eu consigo matar ele fácil. Como é que vai ser. Sendo que o Kraken é o mais fácil. Então eu tenho que matar ele em dois hits. Pra ver se eu tô forte o suficiente mesmo pra peitar a The Queen e o The King. Bom, chega de papo. Então vamos pra lá porque é o que importa. Ah, finalmente cheguei. Agora sim, eu venho aqui. Aprendo. Kaio Ken. Ai, não tem slot sobrando. O que que eu posso desaprender aqui? Vamos ver. Coisa que... Ah, esse K-100 aqui é bem inútil. Pronto. Vem aqui agora. Kaio Ken. Aprendi. Agora eu posso dar o pre-grade no meu Kaio Ken pra eu ficar mais forte. Kaio Ken. Vamos ver quantos level eu consigo pro porneiro. Vou pôr o máximo que eu conseguir. Vou ter que melhorar isso. Deixa eu aumentar aqui o meu fogo. Vou melhorar. Esse aqui também não dá mais. É, eu vou ter que treinar mais. Mas eu vou aproveitar que eu tô aqui. E eu vou dar uma treinada antes de voltar lá pra terra. Porque agora eu tenho o Kaio Ken. Nossa, agora o bagulho vai ser doido. Agora eu posso transformar na minha forma God. Junto com a forma Kaio Ken. Quero só ver no que que isso vai dar. Quero só ver no que que esse doideira vai dar. Deixa eu ver. Aqui eu mato com... Ó, só sem nada. Mato em torno de três golpes. Deixa eu subir aqui de novo. Deixa eu pegar... Me transformar. Beleza, agora eu tô na God Form. Ativei ali. Kaio Ken. É isso? Deixa eu ver. Meu olhinho tem que tá... Essa. Acho que agora eu tô na God Form. Vamos ver como vai ser. Nossa, minha vida vai corroendo. Kaio Ken duas vezes. Vamos ver. Kaio Ken duas vezes. Um soquinho com Kaio... Nossa. Nossa. Dá pra aumentar mais, não dá? Será que eu não consigo ficar mais forte? Deixa eu ver. Não. Três. Acho que eu vou ter que dar o Pergrate mais dez. Deixa eu ver se eu consigo ir mais que dez. Não, eu não consigo mais que dez. Eu vou ter que... Vou ter que melhorar isso. Eu não tô conseguindo mais que dez. Deixa eu ver. É. Dez é meu limite. Mas isso aqui arrebenta todo o corpo. Nossa Senhora. Mas olha isso. Meu Deus. Olha o meu BP. Eu tenho muito. Meu caneco. Eu tenho muito. Eu tô muito forte. É impossível eu não conseguir destruir. É impossível eu não conseguir destruir. Aquele monstro celestial com esse poder incrível que eu ganhei agora. É impossível. Não tem como. Eu tô muito forte. Essa técnica é muito massa, mano. Deixou eu muito, mas muito forte mesmo. Então agora vamos testar aquilo com o Kraken. Eu só preciso achar aquele Kraken e tentar matar ele. Nossa, matar ele com o Itzol. Quer dizer que eu vou estar muito forte mesmo. Mas. Vamos voltar pra terra então. Porque é a parte que mais interessa. Ir pra terra e matar aquele Kraken. E ir com. Deixa eu ver aqui a missão. O que eu tenho pra fazer aqui? Ah, eu tenho que falar com. Não é com o Senhor Kaiô. Com o Kame. Depois eu falo com o Kame então. Porque. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Não sei o que é isso. Ah. Aqui eu consigo essas coisas. O que é pra deixar mais fortinho que vocês falaram. Interessante. Depois eu volto aqui e vejo. Qual tipo de treinamento dá pra eu fazer. Que agora. Eu quero é mesmo matar aquele Kraken. Viu? O que que vai dar? Se eu vou conseguir matar ele rápido ou não. Que dependendo. Eu já posso estar aí. Trazendo a T-Queen e o T-King. Pra terra. E livre. Causar a maior batalha. De todos os tempos. Já que vocês falaram que a T-Queen ou o T-King. Matou o Ine. Com apenas. Um. Um hit. Um hit. Eu queria estar lá pra ver. A cara do Ine. Mas. Vamos voltar. Aproveitando que eu tô aqui. Deixa eu falar com o Kame. Pronto. Agora eu falei com ele. Acho que dá pra eu continuar. A minha saga. Android. Agora só preciso de uma. Na Dirt Story. E continuar a minha saga. Mas. Aqui não é muito. Que interessa. Né? O que eu quero ver mesmo. É. Como que eu vou matar esse Kraken. Eu preciso dar um jeito. De achar ele. Eu preciso dar um jeito de achar ele. Tá. Tá correto. Então. Ok. Eu sei quando estiver chovendo. Quer dizer que é a parte que ele está aparecendo. Então eu vou achar algum. Oceano. Algum rio aqui próximo. Vou tentar. Enfocar ele. Achar ele. Eu não sei muito bem. Eu só preciso achar. Esse. Troço aí. Gigante. Matar. E depois continuar. A saga. E ficar. De boas. Ai. Ai. Cara. Eu estou me sentindo muito mais. Muito mais forte. Mas chega de papo. E vamos atrás desse Kraken. Porque é o que interessa. Eu acho que eu já. Consegui localizar ele. Nada escapa. Ainda bem que eu tenho o Anel do Tempo. E posso dar até o transporte. Então. É esse. Troço gigante aqui. Não vai dar nem. Olha só. Quem entrou. Não vai dar nem pro cheiro. Primeiro. Aí. Eu só vou usar o Kraken. Pra ver se o Kraken aumenta muito. A minha forma. Eu não vou nem usar. A forma God. Vou usar só isso aqui. Pra ver. Se eu consigo. Nossa. Eu não consigo nem chegar. Nesse troço aqui. Ai. Ai. Foi muito fácil mesmo. Foi muito fácil. Isso que eu usei. Só. Só. Somente. Kaioken. Kaioken. Duas. Vezes. Essa forma God. É. Muito. Absurdo. Eu consegui matar. Com o Hit. Utilizando o forma God. E Kaioken. Duas vezes. Ai ai. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Não tá dando graça. Bom. Vamos continuar. A nossa saga aqui então. Por que né. Eu preciso matar esses. Dois androides aqui. Esse androide aqui. Que não vai dar muito cheiro. Vou. Nem vou utilizar. A minha forma God. Nem nada do tipo. Eu só quero. Poder treinar. E ficar mais forte. Porque eu. Utilizando a minha forma God. Essas coisas. Meio que. Apesar que esse bicho. Tá irritante pra caramba né. Então. Quer saber. Vamos usar o Kaioken. 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 Duas vezes. Nossa. Senhora. Só utilizar o Kaioken. Deixa eu. Desativar aqui. Pra poder usar a minha forma God. Deixar o Kaioken. Pra depois. E óbvio. Bom. Como eu tô com a forma God. Eu tenho que continuar. Seguindo. Essa parte aqui. Agora eu preciso ir. Pra uma outra dimensão. Interessante. Então. Vamos ter que ir pra outro lugar agora. Cara. Mas eu vi que eu fiquei. Muito forte. Oh. Dropou. Nossa. Pesca de roupa. Eu vi que eu fiquei. Muito forte mesmo. Deixa eu pegar um pouco aqui. Aí. Que já o signo de possuir voando. Eu vi que eu fiquei forte. Pra. Caramba. Com a forma God. E mais o Kaioken. Aumentar 10 vezes. Eu quero treinar a massa. Pra ver se eu consigo. Deixar o Kaioken. 100 vezes. Pra ver se eu consigo. Destruir. A The King. Ou. The Queen. Os dois. Pra ver se eu consigo. Destruir os dois. Mas agora. O meu maior objetivo. Vai ser. Estar trazendo eles. Pra terra. Só vou trazer eles pra terra. E vou tentar matá-los. Vocês disseram que. Com certeza. Eu não vou conseguir. Com essa força atual. Fala que. Talvez com o Kaioken. Eu ia conseguir. Então eu quero saber muito. Mas muito mesmo. Qual. É a força. Real. Desse tal. Monstro. Aí. Que destruiu. O Ine. E quem mais tentou. Aí. Matar ele. Nem eu sabia. Que existia um monstro. Tão forte. Assim. Ai. Então quer dizer. Que se eu matar esse monstro. Eu vou ser o ser. Mais forte. Desse universo. Isso é interessante. Então. Então eu declaro. Que quem. Tiver medinho. É melhor. Não estar na terra. Porque as duas bestas celestial. Eu vou estar trazendo pra cá. E eu tô nem aí. Pra o que que vai acontecer. Com esse planeta. Se vai. Sumir. Se todo mundo tiver que vai morrer. Tô nem aí. Eu quero ver. Quem. Vai ter a capacidade de vir. E me parar. Porque agora. Meu próximo paradeiro. É pra dimensão. Onde tá. Essas duas feras. E eu vou trazer pra cá. Vai ser muito interessante. Opa. Se você assistiu até aqui. Mano. Eu queria dar um recado pra vocês. Que hoje. Dia 10 de abril. Vai estar saindo. Uma nova série no canal. Que vai ser a Tokyo Go. Que é a de uma série mais pedida no canal. Sério. Vocês pedem. Todos os comentários que eu olho. Tem. Pessoas pedindo essa série. Então eu fiz. E agora. Eu espero muito que vocês gostem. Então vai estar saindo. As 18 horas. E hoje. As 3. 4 horas. Vai estar saindo também. Sword Artcraft. Que é uma outra série. Que vocês gostam. E estão pedindo. Porque faz 1 ou 2 dicas. Que eu não trago. Então vou estar trazendo também. Mais um episódio. Então. Dessa vez. Vai ser um vídeo bônus. Aí. 3 vídeos do canal. Talvez. Eu solte 4 vídeos. Mas somente. Se esse vídeo. Bater 5 mil likes. E da minha série nova. Tokyo Go. Pegar 3 mil likes. Aí eu vou soltar. Dragon Ball Online. Que é uma outra série. Que eu fiz. Vocês gostaram pra caramba. E vocês estão pedindo. Tipo. Muito. Mas muito mesmo. É. No Twitter. Em tudo que é lugar. Então já sabe. Aqui 5 mil. Tokyo Go. 3 mil likes. Aí. Bateu a meta. Fechou o caneco. É nóis. E. Falou. Conto com vocês. Até mais. Até mais. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL